Gente, ó, que acabou de chegar, meu microfone, eu só vou... Diana tá aqui, dá um oi, Diana. Ó, Diana faz foto pra nossa loja. Pode deixar seu Instagram aqui? Pode, Diana? Pode. Quem quiser chamar a Diana pra fazer provador aí na loja de vocês aqui do Espírito Santo, arrasa, tá? E vamos testar o microfone, bora. Testando um cenário de fotos na loja com o nosso armário, gente, realmente, ele fica muito bonito pra fazer foto. É, não é muito fácil fazer foto na loja porque dá sempre muita gente e tal, mas ficaram muito bonitas fotos, né? E como era look de combo, então valeu muito a pena fazer, chamou muita atenção. A gente conseguiu vender bastante com essas fotos, já com os looks de R$19,99. O que você tá falando aí, meu filho? Tá doido? Ó, gente, aqui é o primeiro ponto. Essa é a loja de maquiagem da minha irmã, ela comprou esse armário. Olha o quanto eu tenho produto. Né? Ó. Aí... A gente veio conversar algumas coisas, né? Vendo cinco minutos, temos isso aqui, ó, azul. Bora, splash. Gente, tá fazendo sucesso lá na loja também, né, Clark? Vendendo pra caramba. Ela tem bolsa também pra gente. Bolsa. Ela comprou. Não é da loja. É igual da loja. Temos laço aqui. Olha o laço, tá R$8,00, né, gente? E temos xuxinha, R$10,00. É. Aí... Temos creme também, que é quanto? É o kit R$50,00. R$50,00, tá? Isso aí. O Rory aqui é R$30,00. E isso aí. Isso aí. Bora lá fofocar um pouquinho. Ó. Gente, olha que eu ganhei de presente de aniversário. Olha que maravilhosa essa daqui. Ó, maravilhosa. Com seus sapatos novos no provador. Quase não gosto, né, amiga? Nada. Quase não gosto de ser roça. Olha que perfeito. Obrigada. Me engordar de novo, amiga. Porque... Não, e eu tô assim, poxa, acho que eu vou recorrer um pudim, alguma coisa doce. Vai comer churrinho. Amiga, obrigada. E bora começar a abrir os vi... Os vídeos. Os vados. Ai, meu Deus. Olha isso aí. O Clarko tá reclamando. Tá muito pesado. Não, não, não. Vai, encosta aí, Clarko. Tá muito pesado. Eu disse assim, é, meu filho, carreguei isso aí a madrugada toda. Né, bonita? Aqui, ó. Mas aí, o carreguei mesmo, tô andando com ele. Porque o saco pequenininho que eu sempre andei, não dá mais, gente. Aí eu volto com um monte de sacola na mão, isso aqui, o tal. Só que o que é que eu vou fazer? Semana que vem eu não vou, né? Então, se bem que eu não sei, porque é semana de pagamento, né, Clarko? Finalzinho do mês bombou, gente. Vamos ver semana de pagamento. Ó, tem arara que tem três cropped. Né? Então, a minha intenção era deixar um fardo pra essa semana, um fardo pra próxima semana. A minha intenção, entendeu? É, não sei se eu vou conseguir por ser começo de mês. Né? Se for saindo, tal. Só que eu não tenho muito cabide também, não. Tipo assim, a gente trouxe reposição, ó. É, mas eu tenho só isso daqui de cabide. Mais esse pouquinho aqui. E eu comprei mais, a Isa aqui que é novo. Comprei dez só, porque eu não tinha mais dinheiro. Comprei dez só. Então, tipo assim, tem muita roupa. Então, vamos ver. Vai de acordo com os cabides, ó. Tem pouco cabide. Sobrando. O restante tá bem cheinho. É, se bem que aqui tá falhadinho. Aí eu vou... Às de 20 eu tenho que repor. Ó, aqui começou a falhar. Então, eu vou mais repor onde tá falhado. Porque muito, muito, muito cabide, muito vazio, não tá? Bom dia, bom dia, gente. Ó, já acordamos maravilhoso. Aí quem fala assim, quem olha assim, pensa, né, gente? Ó, eu durmo meia hora. De oito e quatro. Até as oito e quarenta, mais ou menos. A gente saindo na loja abrir. Mas a loja já tá perfeita pra vocês. Tá faltando só a gente trocar vitrine. E aí a limpeza normal, né, que a gente faz todo dia. Só isso tá faltando. A mercadoria já tá toda lá. Vou começar o spoiler pra vocês agora. Chegou muita coisa. Faltou até cabide, gente. Sai a cargo mesmo. Nem tá no cabide, porque eu não tenho mais cabide na loja. Estão lotada que a loja tá. Ó, e vamos começar pelas blusas lenço, gente. Que chegaram na promoção de R$19,99, tá? Ó, tem quatro estampas. Essa rosa. Temos essa estampa aqui, ó. Mais azul. Temos essa estampa aqui. Mais branca, ó, com rosa. Ó. Branca com rosa. E temos essa estampa aqui. Aproveitem que da outra vez muita gente ficou sem, tá? Então, ó, R$19,99. Eu creio que dessa vez realmente não vem mais não, tá? Porque tem pouquíssimos. Por fornecer da noite e mais. Você nem lembra de que ela tá desenterrando isso daqui, gente. É, tem pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Ó. E aí, R$19,99. Já aproveitem que da outra vez acabou tudo no spoiler. Não foi nem pra provador, tá? Ó, no spoiler já foi tudo. Ó, pra quem gosta de cropped mais curtinho, chegaram esses aqui, ó, R$19,99. Só com detalhezinho aqui no meio. E já tudo listrado. Preto, branco e o rúdia, tá? Todas as três cores já disponíveis na loja. sequência dos R$19,99 listrados, tá? Esse daqui é um tomara que caia, que vai ficar com detalhe somente aqui, ó, no busto. Ele já tem bojo. Aí, Leone, não gosta. Pode tirar, tá? Ó, quem não gosta consegue tirar bem facinho o bojo. Aí chegou tanto no marrom listrado, quanto o branco com preto listrado. Ó, gente, olha isso. Nem dá pra querer destacar, porque ele chegou a R$19,99. Olha a qualidade disso. Nossa, o tecido, ó. Bem grossinho, tá? É o Ana Ruga com bojo. Chegou no vermelho, azul, o verde militar e no preto, tá? Todas essas cores, ó. Maravilhoso, né? Ó, mais uma peça que chegou com preço de promoção, gente. Olha isso. Super trabalhada ela. É a blusa de um ombro só. Aqui, ó, tem a alcinha de brilho, tá? Pra dar um charme. Ela tem a pontinha e tem bojo, tá? Ela chegou no branco, no pink, no nude, marrom e preto. Ó, deixa eu pular branquinho pra vocês verem a pink também, ó. O tecido Ana Ruga aqui chega bastante. Tem bojo. Ai, Leone, não gosto. Mais uma vez, dá pra tirar, tá? Pra quem não gosta, é super facinho tirar, ó. E ele é assim atrás, R$19,99. Gente, dá pra acreditar nisso? Ó, e eu trouxe também algumas opções de cropped sem bojo, tá? Porque aqui em Campo Grande tem muita menina pezinha. P, 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 P. Então, já prefere sem bojo, pequenininha, tá? Então, eu trouxe essa e mais algumas. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é em formatinho de laço. Ó, bem delicadinho, a alcinha. Atrás, deixa eu virar aqui pra vocês verem atrás, ó. E é no canelado, muito gostosinho, ó. Bem grossinho, que vai esticar também, tá? Mas já sem o bojo. Aí chegou no rosinha claro, no verde um pouco mais menta. Esse verde tá vindo muito. O verde militar e preto. E chegou o cropped que vocês amam, porque esse daqui ali não fica muito curtinho. Ele fica mais compridinho. É o Tomara Que Caia Combojo, tá? Tecido canelado. Aí chegou o nude, que tem umas calças agora mais marrom. Ótimo pra gente fazer a composição. O branquinho, que vai com tudo listrado. E o preto também, ó. Tomara que caia com bojo. E não é muito curtinho, tá? Ele, quem usa cintura alta, vai ficar aí muito top. No arrumei esse daqui, as cores vão nada a ver, né? É, Tomara que a cabeça da gente já vai parando. Ó, esse aqui é com bojo. Ele é reposição também. Ele sempre vem pra loja. Eu trago ele, porque pra quem veste 44, esse aqui fica ótimo, tá? Então, eu sempre trago por isso. Porque a malha dele, ele estica bastante. E pra quem veste 44, tal, ele sempre fica muito bom. Aí ele é um brussol também, ó. Mais basiquinho. Tem o bojo. Quem não gosta também, dá pra tirar. Então, eu sempre trago ele. Ele não fica tão curtinho. Ele fica muito bonito, sério mesmo. Pra quem veste 44, ele fica perfeito. E em mim também. Eu fiz um provador. Eu peguei um azul dele. Eu olhei esse. Nossa, acho que vai ficar grande, né? Ele ficou bom, né? Nossa, eu me surpreendi. Então, chegou no branco, no nude. É terra, preto e no marrom mais escuro, tá? Porque esse aqui é um marrom um pouquinho mais claro. Aqui lá é um pouquinho mais escuro. E mais um crop de leone aqui pra vocês, ó. R$19,99. Esse daqui é o tomara que caia. Ele tem uma fivelinha aqui no meio. E tem um recorte aqui pra ficar com a cintura amostra, tá? Aí tem no branco, no preto e no marrom. Tem a gente que colocar com as pantalonas, a wig leg também que vai ficar linda. Ó, esse daqui, ele já veio pra loja. Só que agora chegou até o pink, ó, dele também. E aí dá pra usar ele assim, ó, retinho. Ou ele cruzadinho, tá? Tem duas formas de usar. Mas eu acho que ele nem chegou aí pro provador. Então eu não tenho foto pra mostrar pra vocês. Tem que aguardar o provador dele mesmo. Bom, aí atrás ele é assim. Ele é mais curtinho, tá? É pra quem gosta do crop de mais curtinho. Já tem bojo, mas mais uma vez. Quem não gosta pode tirar. Aqui é uma fivelinha, ó. Tá vendo? Mas acaba nem ficando amostra, não. Porque fica todo drapeadinho. Aí só tem essas duas formas de usar. Ele ou retinho ou ele cruzadinho assim no pescoço. Esse daqui veio foi a cor. Ele tem a argolinha de amarrar tanto aqui na frente, ó. Em cima quanto embaixo, tá? E ele é sem bojo, ó. Já sem bojo, mas o tecido é bem grossinho. É mais pra quem não gosta do bojo mesmo. Ele já vem sem. Porque o tecido já é grossinho e não vai ficar marcando, tá? Aí amarra no pescoço, ó. Aí chegou no listrado, no azul, no terracota, no marrom, verde militar e no preto, ó. Todas essas cores. Jaqueta jeans. Falei com vocês que ia chegar a reposição, ó. P, M, G e G, G no tom mais clarinho. Essa daqui é a mais compridinha, tá? Todas as numerações, ó. P, M, G e G, G. E vai bater exatamente com a saia cargo que chegou a reposição também, tá? Atenção aos conjuntos. E macaquinhos de R$49,99. Veio muito preto porque foi o que acabou aqui na loja de um jeito. Ó, temos esse daqui com sainha. Ó os detalhes da saia. E o crópede, tá? O crópede também tem duas argolinhas aqui e ele é de bojo, tecida na ruga. Esse daqui é só sainha, não tem short, tá? Esse daqui, deixa eu ver, ele é short saia. E o crópede é tomar, é ombro a ombro, na verdade. Tem a manguinha aqui, ó. Vai ficar mais no ombro a ombro, pretinho, short saia. Esse daqui é o conjunto gringa que todo mundo fala, é a sainha. Aqui ela regula e é o crópede, tomara que caia, ó. Crópede, tomara que caia com as duas pontinhas aqui. Temos esse conjunto aqui também, ó, trançado. Regula aqui e a saia, ó. Ela ajusta aqui dos dois lados, ó. Mais puxadinha, ó, dos dois lados. Esse daqui vocês conseguem ver mais no provador. Aí o provador só amanhã, tá? Ó, a saia regula aqui dos dois lados, com o bojo. Temos esse conjunto aqui maravilhoso no branquinho. Tem a argolinha só aqui, ó, detalhezinho. E já é de alcinha também. Ó, esse daqui é short saia. Ó, detalhezinho na argola, com alcinha. Temos esse macaquinho, que aí só fica ombro a ombro. Aqui no azul. Temos esse vestido, a gente tem um midi dele, que tem um empirabumbum aqui atrás. Aí chegou curtinho agora, tá? Aí chegou no preto. Temos esse daqui, que é... Parece que é um vestido, mas é um macaquinho embaixo. Ele é tomara que caia. E aqui fica todo trançadinho. Aí ele veio no azul e no preto. Também tá faltando muita roupa preta aqui na loja. Ó, mais um macaquinho. Aqui, ó, manguia ombro a ombro. Com bojo já, ó. Ó, um macaquinho no pink. Aí é o shortinho embaixo. Aqui regula com bojo. E esse daqui também é o vestido. Igual aquele midi que a gente tem, mas esse daqui é o mais culto, ó. Com empinabumbum atrás. E eu já tava esquecendo de mostrar a saia pra vocês, tá? Chegou a saia cargo. No nude. Do 36 ao 46. Ela tem elastano, ó. Ela tem um pouquinho de elastano. Aí tem a nude e a marrom. No 36 até o 46, tá? E a preta até o 44, tá? Ó. Deixa eu tentar filmar a preta. Porque preta, geralmente, tem... É mais difícil de mostrar os detalhes, ó. Elas nem estão no cabide, porque eu não tenho cabide pra colocar ela. Vocês terem noção de como que a loja tá cheia, abarrotada. É... Eu só não tenho como, gente, guardar, tá? Ah, quero ter a minha numeração. Já faz pagamento. Já vem na loja de provar. Já tá disponível. É... E é isso aí. Eu não tenho como guardar. E tem que aguardar a reposição nas próximas semanas, tá? Estamos aqui, ó. Uma pilha de saia cargo pra vocês. Ó, chegou o bag Esperação Farm. Aquelas que usa de lado, né? Ó, chegou essa estampa. Essa aqui também, ó. E essa daqui. Eu já quero uma pra mim. Aquela retinha, compridinha. Até pegou uma pra mim. Ótimo pra guardar celular. Mas essa daqui, pra quem viaja, ó. Ou até pra bater perna mesmo. Vai sair e tal. Ela fica aqui na frente, ó. Ela fica mais na nossa vista, né? Amei, amei, amei. Aí tem três estampos aqui na loja agora. Ó, e a gente terminou. Terminamos cedo. A gente tá fazendo uns catos aqui na loja. Vai juntando um monte de bagulho, né? A gente vai levar embora. Aí, coloquei aqui as jaquetas. Gente, eu tô com muita coisa de frio, né? Fala sério. Nem frio fez. Ó, colocamos aqui. Colocamos um pouquinho aqui. Aqui, acho que só entrou as calças mesmo. Aí, um conjunto. Aqui entrou muita coisa. Nossa, é muito vazio. Ó, entrou muita coisa. Aqui, aqui eu vou mexer ainda até pra... Aqui tá muito cheio, tá vendo? Aí eu vou mexer um pouquinho. Pra desacumular ainda. Aqui só entrou na parte de baixo. Os pretos. E aqui... Tá tudo aqui, que eu não tenho cabide mais. E olha que eu comprei cabide. E isso daqui eu vou deixar... Só tá faltando marcar o tamanho. Aí eu vou pedir pra quando chegar na loja, já marcar os calões. E terminamos cedo. A gente vai pra casa, fazer uma hora. Daqui a pouco a gente volta. Isso aí, ó. Vou fazer uma hora. Depois eu vou dormir. E aí depois eu volto realmente só à noite. Eu acho que hoje é o que eu vou fazer o provador. Hoje eu não vou... Colocar ninguém pra fazer o provador, não. Vou fazer. Porque... Se eu deixar pra fazer o final de semana o provador, eu acabo não fazendo. Deixa eu levar duas aqui pra lavar, que já veio sujo. Levar. Foi. O que eu vou fazer? É, mas... O que eu vou fazer? É, mas... É, mas aí você... É, mas aí você... O que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa. O que eu vou fazer? Não, não. Açaí. Eu coloco açaí. Duas horas da tarde A gente dividiu numa marmita Porque também não ia daria pra Enfim, ó Loja Não ia conseguir limpar ainda, meu Deus Volta pra tentar comer A comida, né, Cláudia? Gente, a minha só Acho que o Cláudia ainda ficou aqui Porque senão eu tava no céu Respira, gente Respira, respira, respira Porque, ó Hoje foi Pauleira, tá? As saias caras Tem muita numeração que não tem mais 42, 44, 46 Não tem Não existe mais na loja Essas numerações Mas a gente vai pedir reposição Só que só chega na terça Tem que esperar Blusa lenço não tem mais Todas pagas Tudo certinho Não tem mais na loja Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um spoiler De uma mercadoria Que acabou de chegar pra gente Eu vou dar um spoiler, tá? Esse é um provador Com peças de R$19,99 Partindo, parte de baixo R$19,99 Vou dar um spoiler pra vocês E amanhã eu já solto o provador Beleza?